Música Olha, tá na hora de Acre Real no Balanço Geral. Falta de medicamentos, de remédios e até de ambulâncias. Esses são apenas alguns dos problemas da área de saúde no município de Capixaba. Hoje, a série Acre Real mostra como é difícil ter acesso aos direitos básicos ao cidadão no interior do estado. A reportagem é de Luiz Cordeiro e Adailson Oliveira. Eu quero ver aqui no telão. Balança. É longa a espera por um médico no posto de saúde de Capixaba. A unidade só abre às 7 horas da manhã. No outro centro de saúde do município, as cadeiras de espera estão vazias. Os pacientes foram embora cedo. É que o médico não apareceu. Sobrou para o primeiro posto receber todo mundo. Mas com as fichas limitadas, pois só tem um médico, muita gente vai voltar sem poder contar seu problema. Tão grave quanto a falta de médicos é de remédios. A prefeitura decidiu centralizar a entrega do medicamento. Depois de ser atendido no posto, o paciente vai até a Secretaria de Saúde buscar o remédio. Mas nem sempre isso é possível. Toda vez que a gente se consulta, a gente vem aqui. É difícil o senhor vir aqui nesse lugar aqui para a gente conseguir o remédio que a gente está precisando. É difícil. O remédio que a Francisca tanto precisa vai parar as dores no dedo de um dos pés, que foi seriamente machucado numa queda. Sem dinheiro para comprar numa drogaria, ela vai voltar para casa no ramal da procissão, sem levar o que poderia acabar com a dor constante. Olhando a receita da produtora rural, dá para ver que o primeiro medicamento é o cefalexina. No posto onde foi atendida, o medicamento consta na lista dos remédios que deveriam estar disponíveis na rede pública. Mas nesse flagrante, dá para ver que isso não acontece. Na hora de buscar o remédio, alguém tem sempre uma reclamação. Já que nós votamos pelo prefeito, é para não faltar nada no posto para nós, não é? A secretária de saúde nos mostra o estoque de medicamentos e explica que sempre falta algum remédio por causa da demanda que é alta. E reclama que faltam recursos por culpa do Estado. Lembra o segundo posto que não tinha um médico? Bem, segundo a secretária, ele funciona como uma unidade mista e deveria receber toda a estrutura do governo. No entanto, mostra várias caixas de produtos que a prefeitura é obrigada a comprar para manter o centro funcionando. Despesa que deveria ser da Secretaria Estadual de Saúde. Com relação à falta de medicamento, é uma coisa que realmente acontece às vezes. Por quê? Nós temos aqui uma demanda mensal. Todos nós, nós temos um recurso limitado. Então, essa liberação é feita mediante ao levantamento. Geralmente, esse levantamento é feito mensal. E aí, os medicamentos que faltam, a gente faz a reposição mensal. Então, o farmacêutico responsável, ele me passa a relação desses medicamentos que estão em falta. Eu passo para o prefeito, para ver o orçamentário. E aí, que é passado para a empresa licitada, para estar entregando esse medicamento no município. Na unidade mista, falta de tudo. Essa deveria ser a sala de coleta de exames. Mas nem isso se faz mais por aqui. Faltam produtos e os equipamentos estão danificados. Agora, a prefeitura deixou até de fazer a coleta. O que complicou ainda mais a população, que precisa viajar até Rio Branco, se quiser descobrir qual doença carrega. Atualmente, o paciente não consegue fazer nenhum tipo de exame aqui em Capixaba. Até o mês de junho, a prefeitura recolhia as amostras e enviava para Rio Branco. Mas o resultado demorava tanto que a própria prefeitura desistiu de manter o convênio. E até mesmo o paciente, que mora na área rural, muitas vezes voltava para casa sem saber que doença tinha. O prefeito Otávio Vareda reclama que as despesas da ambulância do SAMU estão sendo custeadas pela prefeitura. O veículo passa a maior parte do tempo na oficina. Capixaba ganhou a ambulância mais antiga e muitas vezes não tem como levar para a capital pacientes mais graves. Inclusive está previsto, nós fazemos uma audiência pública e nós vamos chamar os responsáveis do Estado para participar dessa audiência, que aqui nós temos baixa complexidade. E as pessoas dizem que ali é um hospital. Aqui nós não temos hospital em Capixaba. O que nós temos é um posto de saúde, que eu acho que vocês puderam acompanhar e ver lá a quantidade de medicamento que a gente tem, o esforço que a gente faz e de onde é que sai o dinheiro dessa contrapartida. São essas economias que a equipe da gente faz, que a gente vem segurando aí o nosso posto, que o pessoal chama de hospital aberto. Só que nós vamos fazer uma audiência pública, porque com essa crise a coisa realmente se agravou e a gente está vendo que nós não vamos ter mais como realmente segurar, né? Essa demanda aqui é tão grande. Sem médico no posto, sem exame, sem remédio e sem ambulância, dá para entender por que o Jorge Oliveira, que é produtor rural, está revoltado. Ele está muito perto de perder a mão. As dores são insuportáveis. Está tão desesperado que aceita até uma cirurgia separando a mão do braço. E aí a gente corre atrás e não consegue não. É difícil o negócio aqui para nós. Qual é o tratamento que você tem que fazer aí? Qual é o tratamento? É para fazer outra operação para ver se os dedos vão ficar bons, ou tirar a mão, imputar a mão. Fazer qualquer uma coisa para eu ficar bom, né? Você parece que não aguenta mais de dor? Não, de jeito nenhum. Não durmo, não passo o dia doendo, entro pela noite, às vezes eu tomo um calmante, aí vai eu adormeço e é assim. Nos postos é só conversar com as pacientes para descobrir a preocupação de não ter o remédio quando sair da unidade. Aí eu chego, lá no posto não tem o remédio, o remédio não passa. Aí eu fico assim, por lá, porque eu não tenho dinheiro para comprar. A lista de medicamentos da prefeitura e o estoque mostrado pela secretária de saúde merecem uma investigação séria. Na lista de despesas empenhadas, a prefeitura lançou em 2014 25 compras, no valor total de R$ 224 mil para um único CNPJ. Quando se busca o registro na Receita Federal, se descobre que o CNPJ lançado é do Fundo Municipal de Saúde. O fundo não vende nada, é ele quem envia o dinheiro para a prefeitura. Na verdade, o prefeito esconde de quem ele comprou os remédios, se é que comprou. Esses dados constam na prestação de contas do ano passado. O prefeito, ao ser indagado sobre os lançamentos, diz que não sabe o que aconteceu. Aqui em Capixaba, entendeu, a gente procura trabalhar com seriedade. A gente dorme tarde e acorda cedo e trabalha aí muito em benefício do povo. Agora, erros administrativos existem, né. Agora, não com intenção do dolo, com a intenção da sacanagem, entendeu, do toma lá, dá cá. Se você hoje for na minha residência, você vai ver que eu moro na mesma casa. Continuo pagando o mesmo carro popular. Não comprei caminhonete, não comprei fazenda, inclusive coloco o meu imposto de renda, se vocês quiserem, a público. Outra alternativa para se saber onde o prefeito comprou os medicamentos, seria buscar no portal Transparência da Prefeitura. Nenhuma página foi criada e todos os municípios estão sendo obrigados a mostrar receitas e despesas desde 2013. Veja bem, se um paciente com determinada doença, ele vai à procura de uma unidade básica de saúde, ainda em tempo de cura, quando ele não recebe esse atendimento, entende-se que a doença vai se agravar cada vez mais. E com isso, vai acarretar prejuízos de saúde para aquela pessoa e vai esse problema desaguar no âmbito do Estado. No ano passado, a Prefeitura de Capixaba recebeu pouco mais de 47 mil reais para assistência farmacêutica. Parece pouco. Por outro lado, recebeu quase um milhão e meio de reais para atenção básica e novos investimentos. Esse ano, até o início de setembro, já era um milhão de reais. E mesmo assim, o município não dispõe de um atendimento emergencial. E olha que estamos na Rodovia do Pacífico, onde se deveria ter uma estrutura melhor para atender os turistas em caso de acidente ou quando sentir algum tipo de problema de saúde. Em Capixaba, corre-se o risco de morrer em caso de emergência. Na área urbana de Capixaba, moram 35% dos moradores do município. É uma pequena faixa de terra cercada por pastos, com duas ruas principais que ficam na lateral da rodovia. A comunidade rural é quem mais sofre quando precisa do medicamento. Prefeitos anteriores deixaram de aplicar o percentual de 13% do orçamento na saúde. Não é à toa que em 2013, o município estava inadimplente com todos os ministérios. E pelo jeito, quando se trata de conta, os gestores que passam pela cidade são exemplos negativos. Vareda é um que vai ter que explicar onde comprou os medicamentos da cidade no ano passado. E se falta dinheiro para a saúde, por que sobra tanto para a folha de pagamento? Que está a 3,09% acima do que determina a Constituição. Tá aí, ficam as perguntas, os questionamentos. Esse é o nosso papel, investigar o papel do jornalismo da TV Gazeta, mostrar para você aí do outro lado o que está acontecendo lá. Meu amigo, erros administrativos acontecem, o prefeito falou. Mas ele vai ter que se explicar. Ele vai ter que se explicar como é que foi que ele comprou o remédio do Fundo Municipal de Saúde, que é justamente o local onde sai o dinheiro para comprar remédio. Entendeu aí a parada? Ele estava comprando remédio do lugar que não vende remédio. Entendeu? De onde que sai o dinheiro para ele comprar o remédio? Ele estava comprando remédio desse lugar. É isso. É isso que acontece. E aí quem pena, quem sofre, são aquelas pessoas lá que dependem da saúde pública, né? O Lala está comentando aqui comigo, será que ele comprou e queria devolver para ficar comprando? Parece ser o Chaves, né? O Chaves comprava o churro dele mesmo e comeu tudo, né? Quem assistiu aquele episódio lá, parece que é isso. O que aconteceu, né? Parece que é isso. Né? Ó, em nota, a Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que o SAMU, vou falar do SAMU também, o SAMU também está na UTI, né? Você viu lá, vive mais na oficina do que servindo para a população. Está na UTI também. César que falou que o SAMU é mantido pelo governo do estado em parceria com o governo federal. Já em relação aos recursos financeiros para medicamentos, a SESACRA está elaborando um termo de cooperação técnica entre estado e município, no sentido de repassar os valores necessários para custear os medicamentos que constam no elenco estadual utilizados pela população daquele município. Olha, dia 17 e 18 de novembro, você já está em encontro marcado aqui com a gente. Melhor dizendo para você, no dia 18 e no dia 19 de novembro, você vai acompanhar aqui no Balanço Geral a série Acre Real, tá bom? Dessa vez a gente vai para Manoel Urbano. Meu amigo, você vai ver como é que está a situação naquele município. Cada coisa que você vai ver lá, cada coisa que tem Manoel Urbano, o município está acabado. Eu falo isso porque eu fui lá e vi. E também, ó, o nosso jornalismo achou cada coisa lá, que você só vai ver aqui na TV Gazeta, na série Acre Real. 7h21, vou para aquele rápido intervalo e na volta tem Hora da Ripa e muito mais balanço para você. É um instante só. Balança, lá, lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto